Art. 133. A infração a qualquer dispositivo desta Lei, para a qual não haja penalidade expressamente culminada, sujeita ou responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100 mil cruzeiros a 10 milhões de cruzeiros. Art. 134. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Art. 135. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados aos estudantes, respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Art. 136. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo de salário de benefício. Art. 137. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos estudantes, instituído pela Lei IL-R2104 da Lei nº 7.864, publicações e de physicians e de diagnóstico públicamente com aFF. Art. 151. Ficam extintos os regimes de previência social instituídos pela Lei Cumprimentar nº 11 e pela Lei nº 6.260, sendo mantidos com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta Lei. Parágrafo único. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social conforme disposto no Regulamento. Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 25 de julho de 1991, bem como para o trabalhador ou empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial, obedecerá a seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no regime geral de Previdência Social na forma da linha A do inciso 1 ou do inciso 4 ou 7 do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo durante 15 anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Art. 149. As prestações e o seu financiamento referentes aos benefícios de excombatente e de ferroviário, servidor público ou autárquico federal, ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, bem como seus dependentes serão objeto de legislação específica. Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2 do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez, assegurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças, tuberculose ativa, ranceníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nephropatia grave, estado avançado de doença de Paget, osteite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, AIDS ou contaminação por radiação, com base na conclusão da Medicina Especializada. Art. 153. O regime facultativo complementar da Previdência Social será objeto de lei especial a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. Art. 154. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias, a partir da data da sua publicação. Art. 155. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 156. Revogam-se as disposições em contrário.